E aí galera, eu sou o André, estou aqui em Boituba na Queda Livre para que Dizem, onde hoje eu vou saltar com o Desce, aquele maluco que está ali, você é o único que está sem instrutor né, eu vou saltar sozinha, porque ninguém quer ser meu instrutor, tá vendo, liga né, ele está tomando umas ali, daqui a pouco ele chega, do chão não passa, tranquilo, passa velho, passa um tanto assim, e aí, conta pra mim Desce, preparado aí para se jogar do avião? Ah, preparado, vamos ver, lá em cima onde responde vocês, preparado. Galera, eu vou levar esse maluco aqui para 4 mil metros de altura, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais de 200 por hora, vamos lá, vamos lá, então chega aí Desce, vamos fazer o nosso treinamento. Tudo pra cá, vamos do Joia, tá uma foto do Maneco. Cuidado com a cabeça, pode fazer a gente tirar a cabeça. Tudo pra cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Muito bom, muito bom. E aí, velhinho, conta aí agora que tá no chão. Muito bom, muito bom, cara, muito bom, quero de novo. E você, sabe o branquinho? Caiu a pressão de lá, a pressão ficou lá em cima. Esquetadão, a alma já chega. Ficou muito rápido, ficou a pressão lá em cima, Nath. Isso aí, galera, bora fazer que nem esse maluco, bora pra queda ali. E aí, velhinho, tá?